Chegou a hora de Rafael Buzacarini, chegou a hora do Brasil enfrentando Quilho Reyes do Canadá. Brasil contra Canadá ao vivo pra você que se liga com a gente aqui no canal olímpico do Brasil, vale muito a sua torcida. Rafael Buzacarini tem ali o kimono azul, kimono branco para o Reyes. Grande luta pra você que se liga com a gente, oitavas de final. Vale vaga entre os oito milhões do mundo, você comigo Guilherme Maia e com o Vitor Penauber que analisa este combate. Daqui a pouquinho o Vitor Penauber vem com a gente pra analisar essa luta do Buzacarini. É, o Buzacarini começou bem o combate, na primeira troca de pegadas ali ele já fez um ataque, e agora o Canadá se responde. Entrou ligado ali o Buzacarini, é importante, né, como eu já tinha comentado, como é a primeira luta dele na competição. Muitas vezes, às vezes demora pra entrar na luta e ele entrou logo atacando, logo entrou com confiança. É importante entrar na primeira luta assim. O Buzacarini que foi avançando, avançou nas duas primeiras fases, duas primeiras fases por conta aí de desistências dos seus oponentes. E agora estreia já nas oitavas de final enfrentando o Canadense. E uma punição pra cada lado. Passamos do primeiro minuto da luta. Vale muito a sua torcida pelo Brasil, vale muito a sua torcida por Rafael Buzacarini. Vai se movimentando, tenta ajustar a pegada brasileira. Categoria até 100 quilos, é um meio pesado pra você, ao vivo nesta sexta-feira. Sexta-feira de muito judô pra você, direto de Turra no Catar. Tentou a entrada ali o brasileiro. Ao fundo você ouve o Kiko, nosso técnico da equipe brasileira. E o Kiko tá tão animado ali que a árbitra falou... Tá segurado aí, Kiko! É mundial! É a competição mais importante do nosso calendário do judô no seno de 2023. Você conferindo ao vivo, torcendo pelo Brasil. Eu sou mais Brasil, eu sou mais Rafael Buzacarini. Ao vivo pra você aqui no canal Olímpico. Metade do duelo já foi pra conta, Vitor Penalber. É, o bolo vem fazendo um volume interessante, mas as entradas mais perigosas até aqui tem sido do canadense. Mas o bolo tá bem na luta, o bolo tá fazendo uma troca de pegadas ali, boa. Tem que tomar cuidado aí pra não parar muito na frente do canadense. Porque tem ataques perigosos. Tem que fazer antes, né? Abrir o espaço e fazer os ataques antes do canadense se posicionar. Bolo que é o apelido aí, carinhoso, do Rafael Buzacarini. Galera, na torcida pelo Brasil, na torcida pelo Rafael Buzacarini, luta rigorosamente empatada. Uma punição pra cada atleta. Contou a entrada ali o Buzacarini. Buzacarini. Quase, quase. Ele consegue pelo menos um vazarem ali. Boa entrada do brasileiro, Vitor. Boa entrada ali, desequilibrou bastante o canadense. Ele conseguiu se ajeitar ali na última hora. Mas isso foi bem aplicado, desceu rápido ali o brasileiro. Então, é, ganha confiança na luta aí o Buzacarini. Vamos continuar nesse ritmo. Vem pra cima novamente o brasileiro. Um minuto no relógio. O Kiko passa a instrução pra ele ali e fala, mais paciência, mais paciência. Ao fundo você ouve também a galera da delegação brasileira ali, falando, passando instruções, confiança, por nosso brasileiro. 32 segundos no relógio. Luta tensa. Luta nervosa. Vai ser no detalhe, últimos segundos. Ele tá cansado, ele também, o Reias. É. Parada dura pro canadense. Eu sou mais Brasil, eu sou mais Rafael. Buzacarini. Vão bola, Bolo. Vão bola, Brasil. Buzacarini. Vem pra cima. Tentou a entrada, se defendeu bem ali o canadense. E o Kiko segue pedindo paciência pra ele, Penalber. É, o Bolo não pode se precipitar nas entradas, né? Quando ele começa a dividir demais a posição. Quando ele se precipita na entrada, como ele se precipitou nessa, acaba não tendo um bom ataque. Então, quando ele tem um pouquinho mais de presciência. É, o Kiko fala aí também, a gente que tá ouvindo no áudio ali. Acabou fazendo uma entrada ruim. Não precisava, ele podia esperar um pouquinho mais pra poder fazer essa entrada. O Kiko tá tendo uma excelente leitura de luta ali, guiando o bolo. Então, é ter um pouco mais de calma na preparação do ataque, né? A luta tá boa. O canadense tá sentindo muita dificuldade, ainda não tá com o Buzacarini. O mesmo Buzacarini não pode mais errar. E bom do Reyes. E bom do canadense no Golden Score. No comecinho do Golden Score. Ah, não. Que pena. Vitória de Kiko Reyes, do Canadá, eliminando o brasileiro Rafael Buzacarini. Uma pena, hein? Uma pena. É, uma pena. Uma pena. O Buzacarini vem fazendo uma boa luta, né? Com o canadense, com o Kyle Reyes, que é o atual vice-campeão mundial, né? Foi vice-campeão mundial no ano passado, em Tashkint. Então, um atleta duríssimo aí do Canadá. E o Buzacarini vem fazendo uma boa luta com ele. Ele teve bons momentos ali. Mas no início do Golden Score, ele fez justamente o que cumpriu.